Oi, eu sou o Nero Gordinho do canal e hoje meus bruxos, o gameplay é de Soraka Suporte, bruxões Aqui na bot lane contra uma Nami e uma Ashe, bruxões, vambora aqui, ó Ah, que mentira, perdi... perdi o que, velho? Nami é agressiva, velho Ah, ela tá de tormenta... de trovão, guys Vamo lá, meus bruxos, então Não esquece da tua gostinha aí, pra dar aquela força aqui no canal, que é bem importante Esse pedido aqui de campeã suporte, Soraka Sup, foi feito pela nossa inscrita Omuraica Em alguns vídeos do canal Se tu tiver aí interesse, meus bruxos, em pedir algum campeão aí É só comentar nos vídeos aí, que nem ela fez Ih, o cara vai morrer, né? Isso aqui ele fez Tá bom O problema do que veio pra mim Entendi Por que que ele não quis trocar? Ele tá meio largado, mas beleza, pega nada Então, pedido... pedido... pedidozinho Da nossa inscrita Omuraica De Sorakinha, Ambulância Protetora O que que eu vou fazer então, bruxões? Eu vou ter que proteger a minha... O meu... a minha criatura, a minha criança aqui A minha criança protegida, o Luci Vai ser babá, né? Basicamente eu sou o meu babá do Luci Depois que a gente sair pro jogo, a gente vai ajudar o resto da equipe De itemização, ela pediu pra mim fazer aqui Pedra Lunar Turíbulus E de quebra uma redenção Então a gente vai ficar aqui só... cuidando pros nossos aliados não morrerem mesmo o tempo todo De... de Runa vocês já viram aí na tela o que que eu tô, né? Guardião, basicamente Presença de espírito de Lacerar E vamos... vamos ver o que a gente vai ter que fazer Porque eu não sou muito bom, tá? Confesso Com um campeão assim, maguinho, família Sou bem ruim Pra falar a verdade Mas pra quem joga com os campeões que vocês pedem, hein? Meio bizarro, né? Pegar uma campeã assim vai ser mais boas, eu acredito Vou pokear com E Pra não me expor muito Dá ali Ok Cura aí aqui o menino Quando a gente acertar o que? A gente cura o... A gente cura ali a nossa batatinha, tá? Oh, quase que eu farm Quase que eu jogo a banana É, eu já vim pra frente É de boa Nossa, me acertou Eu ia ver quem é o jungle Cara, a gente troca aqui, hein? Ah, não pegou o quê? Mentira A gente tem que ficar ligado, guys Porque o foco deles aqui vai ser Vai ser nós, tá? Vai ser a Sorakita A gente vai curar o Luci no tempo todo Eu tô achando engraçado essa Luxana, a Hanami, né? Vindo pra cima o tempo todo Tem um cara aqui, ó O tempo todo Porque, cara, daria muito pro Luci matar ela, sabe? Tá de Exoist, Flash Ele só não tá matando ela porque ele não quer Pode ver que ele tá jogando bem passivo, né? Vou guardar meu E Pra se vier com... Com o Stun a gente silence ele Silencia ele, no caso, né? Nossa, pegou na pontinha, pegou no rabo do peixe Segura! Ué, vai descer todo mundo? Não, aí não tem o que fazer Ah, de itemização aqui, cadê? A gente vai fazer o primeiro item Pedra Lunar, né? A gente não consegue pegar o espelho em 950 Só tem que bater mais um pouquinho nos caras, tá ligado? Mais um pouquinho Joga ali, joga ali Oxe Morreu Não morreu Ah, eu ia flechar Eu ia flechar Ia Ignitar a menina A não me Flashou? Eu não vi se a não me flashou Não vai farmar aqui não, filho Nossa, só uma curinha, hein? Opa Não Dale Bate, bate, bate Vem cá Onde que você tá indo, filho? Meu amigo Caraca, esse Luci Esse Luci Eu acho que ele não Entende o dano que ele tem E a cura que eu tenho E que é isso, cara? Ok Confia, pô Confia no No pai No painero No bruxo Vamo lá Chega Chega de Me enaltecer Farmei? Farmei? Bom base, amigo Vamo dar bobeira aqui não, por favor Se ela vier, a gente A gente vai nela Beleza Então, né? Espelhinho Na bag Pegar a pink Pega aqui em dois spots Porque se a gente não acertar muito os kills Eu não sou bom de maguinho Você já sabe, velho Maguinho que eu digo assim Fadinha, né? Porque maguinho eu sou bom Não é atoa que sou o bruxo do lol Segundo ninguém Mas vamo lá Oi, aço Você podia dar um gank, né? Né, meu jovem? Tá avançando a rota aí o tempo todo Aí mesmo, né? Pediu pra falecer, né? É um punch, amigão Ele tava com a passiva quase atacada ali Nossa, valeu pela cura Nossa O que que tá acontecendo? Ô, iluminizado Aí que você quebra, né? Não é assim, né? Achando que é invencível? Vou ficar ligado aqui no Yasuo Porque se eu puder curar ele Pra ganhar uma assistência Eu vou curar, velho Fim da moral 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 Não é nada Ah, ele vai pegar kill Filho da mãe Filho da mãe Eu ia pegar essa kill, cara? Acredite Desirável Nossa, o que que a Rewy tá fazendo, maluco? Tem pra só pôr o estouro direito, né? Vou pôr o estouro Tem pra só pôr o estouro direito Ai, não pegou nela Tá bom Tá bom Não vai falecer, amigão Eu não vou usar curante Tem ult, cara Galera não confia, né? Galera não confia na ult Cheguei lá Chegando, chegando Vambora Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Caraca, velho Dali Dali Cara, eu jurava que o Master E Ele ia matar o Viego, velho Master Metzality É, mas essa menina aqui Cagou o jogo Sei lá, velho Eu esperava mais dano desse Master, né? Esperava bem mais dano mesmo Mas, no geral, assim Quem estragou o jogo Foi essa menina, cara E o Pantheon nem se mexeu, tá ligado? Se não fosse a Kali ali A gente tinha Ganhado a troca Bem depois Mas, o Yasuo demorou pra descer Não sei se ele Não ia descer Ou se ele Só viu depois a treta ali No DG Assim, a culpa Foi do Master E O cara estar sozinho O negócio Não esperou o bot lane subir e tal Mas Mas, né? Ah, na mesinha Cê tá brincando, velho Tá brincando Ultim 47 A Kali tá minha Não, tá lá Show Ah, ok Não sei, meu amigo Cê tá Ah, não, velho Vambora Flash O Viego aqui não se cria, tá ligado? Tá viajando na maionese O X Tá o Yasuo morrendo lá pra cá Deixa eu marcar aqui, né? Porque a galera adora pingar Quase Obrigado Mas aí, cara Nossa Eu não tinha visto o Master lá, velho E assistente, pelo menos Vambora Pô, e o Viego Apareceu lá no mid O Viego tá focando no No que ele puder ali Focar de Vambora 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 Flash Não me flash O Lucy tem que confiar mais no nosso Nossa cura, tá ligado? Vou confiar bem mais na nossa cura Ixi, quase que ele se mata Vambora 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 que eu tô com muito gold Já tô com o meu Pedra Lunar Deixa eu ver o que mais que eu tenho que comprar aqui Que eu já esqueci Tá ligado? Sou péssimo de memória Família É, Turíblos Tumbírolos Tumbírolos e Redenção Cara, eu acho que eu vou fazer Uma Turí Primeiro, né Eu acho que faz mais sentido Depois a gente vai para a Redenção Vou ter que fechar a bota também, né Não adianta Nossa, cara Beleza, a Riff parou de morrer, né Mas Nossa, olha isso Esse bicho aqui Bah Bah Acho que sou o máximo Nem o Luci consegue Ele tem que me setem mais alguma coisa Porque tem muito assassino Não sei se ele tá ligado Beleza Vou botar até uma ward de entrada Dá uma pink aqui Será que eu consigo tirar essa ward? Vou na doideira Ele foi também Tá Calma, Lucian, calma Vem cá, migão Vem cá Cara, destruiu a tua Ui, muito bom Vou botar aqui Opa Ah, eu quero tirar o meu ward Na moral Na moral Vem Putz, o cara está tudo já de novo Que que é isso, cara Vem pra cá Chegar um ponte voando Show Ah, o ponte voltou pro top Tapou Não, dá bobeira, né Ah Enraizada Enraizada, hein Ah, a galera Arruma tu, velho Da play da play, tá ligado É, a gente é uma Soraka, né Vamos ser focados Não tem jeito Não tem jeito, família Essa é a vida de uma Soraka Protetora, guardiã É o que nós É o que nós temos pra hoje Será que é ambulância? Vamos lá Só que meu time não está perdendo muita vida Deve ter que estar correndo Opa, aí sim, hein Gosto de desportar Opa Vem cá, Yas Yas Me ajuda Os caras não me ajudam Nem a Reave Nem a Reave, cara Ai, vou morrer Filho da mãe Filho da... Flash Esse cara não é bom, velho Mas é que O meu time também não ajuda, né Boa Oh, o Yas O Yas Ele está tiltado e está perdido, velho Tadinho É o Yas, né Tem muito o que falar É... Padrão Yas Bora Vocês deram chase no punch Eu tinha que passar dentro da jungle, meu filho Ele estava indo pra cima do... De vocês É o gênio, né O gênio do lol Faz Esses dois... Esses dois são uma comédia Segura 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 Tamo Chegou grandão Espalha Espalhação Não estou fazendo nada no jogo Não estou fazendo nada no jogo Não, deu tempo de curar Não, deu tempo de curar Esses caras... Eles não estão jogando o jogo, velho Não sei o que eles estão fazendo Solta Não estou fazendo nada no jogo Matou A gente chegou a cara Para ficar mais atrás, nem Porque eu sou o suporte. Sou o suporte, guys. Espero alguém tá aí falecendo, deixa eu correndo. Filho da mãe, velho. Deixa eu farmar. Pegar meu blue. Bora mid de novo. Esse jogo aqui tá desandando por causa desses dois palhaços, né? É complicado. Os três palhaços, né? Esses três palhaços só aí aqui, ó. É complicado. A gente não tem visão de nada, não dá pra ficar avançado, não. Uma ult bem dada da Ashe, ele acabou, né? Hmm, falta pouco, hein? É a criança, velho. A criança. A criança. O cara tá top. O que o cara tá fazendo aqui, velho? Eu queria saber só o que esse Ashe tá fazendo. Nos Ghoulings. Nos Ghoulings, tá ligado? Sem medo é complicado. Tem o que a gente fazer. Vambora. Vamo embora. Esperar. Esperar os caras subir na mochila ali. Ponte morreu uma vez só. Tá errado. Isso tá errado. Tá. Eu não sei o dia que foi pro meu silence, velho. Não sei o dia que foi pro meu silence. Não sei o dia que foi pro meu silence. Porque os caras continuaram me batendo, né? Com habilidade. Ou foi só Ashe batendo? Não sei. Bom. Tá luto, né? O que é isso? Os caras foram... Os caras foram base, velho. Foram, foram battle? What the fuck? O Yasuo... O que o Yasuo tá fazendo? O que que é esse Yasuo jogando, velho? Ainda bem que o Luz tava lá. Espera. Meu Turiglo não, né? Meu Turiglo não. Vamo lá. Pô, ninguém perde vida nesse jogo, cara? Minha alma speed? Vamo lá. Bora guardar o top. É bom que a galera fique focando na Soraka, né? O melhor desse fica frito, tá ligado? Fica frito. Fica frito. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Meninão. Brabo. Fica frito. Vai. Peguei assistência aqui forte. Por que o cara não veio pra cá, maluco? Erro fogo, né? Olha lá o maluco do bot. Um aliado não foi eliminado. Vai ter que voltar, né? Porque... Redução. Boa. Deixa eu dar um follow aqui pro cara. Tá bom. Podia fazer bara? Podia. Podia perder toda base? Podia também. Decisões. Meteu o carão aqui, ó. Meteu o carão. Vai. Rapaz, o cara vai vir. Ui. Fugi. Ele tá vindo. Ele não para. Ai, o Lucian. Não. Putz, cara. Não acredito, velho. Que o cara foi me socorrer. Não, velho. Eu sou suporte, tá ligado? Não. É uma pena. Tinha um drag nascendo. Tem que passar minha redenção. Acorda um pouquinho. Obrigado pela cura. Que me toca. Ah. Onde é que vocês tão... Que é isso que os caras tão andando pela selva. Ai, meus olhos, velho. Os caras tão andando pela selva. Paciante. Olha o meninão aqui, ó. Meu Deus. Esses dois, cara. Esses dois aqui... São umas... Umas portas, velho. Umas portas. É isso que eu tenho pra dizer. O cara tem que ser uma porta jogando. Liga esse monitor, meu guri. Pelo amor de Deus. Tá jogando... Com o monitor desligado, pô. Tá sem luz. Olha, olha. Olha que calca os caras da. Pegou uma calha ali. Um punch. Cabou, velho. Vou tirar esse dois e jogar sozinho, na real. Ai, ai, ai. Olha como a cara é bom. A cara é bom, po. Entendi, o que que é esse? Que que é eu? Que que é eu? Palhaço? Esse palhaço que é eu, velho? Ah, vai tomar banho, né? Tem que aguentar isso. Tá jogando muito bem esse Pantheon. Muito bem. Por que que ele se matou? Por que que ele se matou? Não entendi. Não entendi, velho. Por que que ele se matou, velho? Meu Deus, eu tive que morrer. Ah, acabou. Pelo tempo de eu tirar a Akali. Acho que ela ultou, né? Ela tem uma montadinha de leve, assim. Tem uma montadinha de leve. Vou matar a Soraya. Boca, Soraya! Porra! Carregava essas mulas! Caramba, velho. Ainda tem que ser focado pelo Pantheon? Pela Akali? Não é fácil. Olha! Olha! Esse cara faz força pra perder, velho. Pô, sem o Pantheon, velho. Vou pegar essa botinha. Ah, o cara acho que ia pegar alguma coisa aqui, tá ligado? Ah! Ah! Toma! Ah! Acho que eu pego. Se fizer uma soroquinha full up, ele ia ver. Aí, ele ia ver. Opa! 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 Acabou. Vou ficar de olho aqui. Essa parte do mapa. Tem que ter base, né? Os caras ganham trocar mais... Guys! O Master tá no bot, guys. O que vocês querem fazer aí? É um equilíbrio. Vou botar um ward, né? Vem cá, vem cá. Putz, ninguém olha o minimapa. Ninguém olha o minimapa. Ninguém olha o minimapa! Ok. É leco parado, tá ligado? Leco parado. Pra mim, cara! Não foge de mim, maluco. Ok. Tem range? Tá doido? Ui! Ai, o Yasu! O Yasu! O Yasu tomou bagulho, velho. É verdade. Tá bom. De boa. Não sei por que o Lucien foge da Soraka, velho. Certo que eu vou ganhar um speed, mas... Pô, tô do lado... Tô do lado do cara, velho. Vem na minha direção, tá ligado? Acabou! Vou botar. Pegar isso, pegar isso. Tamo quase, hein? Qua... Opa! Ah, tá não. Tamo quase com o nosso item. Onde que eu vou farmar? Eu vou ter que farmar os caras, né? Vamo lá. Dá uma trocação. O Lucien fechou o... O guardião dele, tá bom? Tira essa guardia feia daqui deles. Ó. Ó a Akali, ó a Akali. A Akali tá aqui, velho. A Akali tá aqui, velho. A Akali zeta! Opa! Opa! Ah, que pena. Opa, que bom! Aé! Alma! É ao longo, meus amigos. É ao longo. Ai, quase que eu falei isso aqui, véi Ele usa em mim, amor Salve e flecha Olha a vida, como é que vai Eu acho que A gente tá mais pra Pra tanque de guerra do que Ambulância, mas tudo bem Dale Ninguém perde vida Mas tamo aqui Tamo aqui curando Ó, ó a cura Como é que chega? Caramba, véi Não tinha esse cara em matar não, véi É a moral Não tinha esse cara em matar não Cura, pegando fogo, ixi Cura, pegando fogo Move speed Soraya, ambulância É isso minha família Espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha De Soraka, ambulância Se quer pedir alguma gameplay aí Deixa nos comentários Que eu quero saber, beleza? Tamo junto Aumentem mais o vídeo no meio dia E um forte abraço E um forte abraço Ó, a próxima